Existe uma lenda de um predador negro como a noite, que se camufla na escuridão para dilacerar alvos solitários, com seu corpo esguio e veloz, ele serpenteia pela mata, a procura de uma vítima para manchar os troncos das árvores de vermelho, e quando ele não a encontra, é possível ouvir seu rosnado, desafontado, ecoando das montanhas, ele nunca foi visto por ninguém, não nitidamente, todos que estiveram diante dele, receberam a visita da morte de imediato, com exceção de apenas um alvo, a história conta que era uma noite comum de lua cheia, ele e sua mãe já haviam dormido, quando de repente, um vento frio arrepiou sua espinha e o acordou, silêncio, as folhas se agitavam com a brisa, mas nenhum ser vivo se pronunciava em meio da escuridão, ele então se encolheu para mais perto da mãe, que acordou e se levantou imediatamente, algo não cheirava bem, e ela sentiu isso, ouviu só alguns estalos, ecoaram pelo ar, e lá na frente, em meio às árvores e arbustos, algo se moveu em um piscar de olhos, a dupla ficou atenta, olhando ao redor, e foi então, que o filhote viu, bem diante deles, aquele olhar vermelho penetrante, e naquele momento, o filhote pensou que daria o seu último suspiro, a criatura então faltou, e o pequeninho disparou a correr o mais rápido que conseguiu, suas pernas não pararam até vacilarem de cansadas, e após percorrer dezenas de metros, eles dão conta de duas coisas, primeira, ele estava sozinho, e segunda, ele nunca mais veria sua mãe, foi então que concluiu, aquele ser não é de cilindro, pois quando ele chega, a mata se cala, e o vento assovia um som fantasmagórico, sua verdadeira aparência é um mistério, mas tinha braços longos, e garras de foice, seu corpo negro como a noite, e seus olhos, aqueles olhos penetrantes, e afiados como a faca de um assassino, que carrega a morte em sua lâmina, faziam dele uma figura ainda mais aterrorizante, ainda dizem que ele anda por aí, escondido nas sombras da noite, esperando o momento certo, para rasgar sua próxima vítima, e que se quiser ouvi-lo, é só caminhar silenciosamente, pela mata, E aí, o que vocês estão vindo, eu sou nervoso não, no que vocês estão fugindo, esses vaginas são os medrosos mesmo, basta uma historinha dessas que eles já fazem xixi neles mesmos, lá vem eles querendo me assustar por trás, o estardaroso foi só uma desculpa para me pegar e desprevindo, quantas vezes eu tenho que dizer para vocês, que nunca vou conseguir me assustar... E se você ainda não adquiriu o seu Indoraptor da Dino Truckers, corra já na loja de Dino louco para você também conseguir contar as suas histórias de terror, como esse híbrido assustador. tchau tchau Legendas por TIAGO ANDERSON